Oh, 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 oh Rebola, quica, vai no chão de perna aberta Rebola, quica, vai no chão de perna aberta Rebola, quica Sentando desse jeito, tá delícia, me excita Quica rasga a seta, por cima da pica Ela quica rasga a seta, por cima da pica Corovinha se prepara, desse jeito tu me estica Quica rasga a seta, por cima da pica Ela quica rasga a seta, por cima da pica E tu vai ver, bate com o popô na pica E tu vai ver, tu rasga a buceta por cima da pica E logo em seguida eu penetro em você Tu rasga a buceta por cima da pica Logo em seguida eu penetro em você Bate com o popô na pica E tu vai ver, bate com o popô na pica E tu vai ver, tu rasga a pepeca por cima da pica Logo em seguida eu penetro em você Bate com o popô na pica Vai no chão, vai no chão de perna aberta Rebola, quica Sentando desse jeito, tá delícia, me excita Quica rasga a seta, por cima da pica Ela quica rasga a seta, por cima da pica Corovinha se prepara, desse jeito tu me estica Quica rasga a seta, por cima da pica Ela quica rasga a seta, por cima da pica Boe boa bate com o popô na pica E tu vai ver, bate com o popô na pica E tu vai ver, tu rasga a buceta por cima da pica Logo em seguida eu penetro em você Bate com o popô na pica E tu vai ver, bate com o popô na pica E tu vai ver, tu rasga a pepeca por cima da pica Logo em seguida eu penetro em você Tu rasga a pepeca por cima da pica Logo em seguida eu penetro em você Canal Fight, sou eu porra, é o trem E pica E pica E pires E pica E pica E pica E pica E pica